Olá, sou a Vera Pereira e se ganhar a viagem a Berlim, eu e a minha colega, olha, vou aproveitar ao máximo mesmo, vamos visitar os vários sítios que tenho, restaurantes, claro, não pode faltar comida, roupa, muita, muita roupa, gastar muito dinheiro. Vamos, sei lá, o que é que vamos fazer mais? Olha, sítios históricos também, e se calhar ainda fico por lá, ainda fico lá a piada e olha, fico lá a dormir. Mas os tempos, e ela vem para baixo. Quer dizer, há alguma coisa? Não? Olha, eu digo, falar de futuro, sei lá, olha, eu no meu futuro, eu quero conhecer toda a Europa, e mais um bocado, e se for todo o mundo, o que eu tiver que aproveitar, eu aproveito, já passei muito, e quero passear ainda mais. Mas, não sei, o que me chama assim, mais a atenção nas minhas viagens é a cultura. Porque o tempo que eu costumo passar, passar nos países, eu começo a falar a língua de nada. E pronto, agora já sei um bocadinho mais de línguas e tudo. Não tenho lá muita escolaridade, queres acrescentar mais alguma coisa, Inês? Vou te perguntar. Penso que não, não deixo tudo. A cultura é o fundamental. Ah, eu acho que sim. Ah pá, acho que não temos nada a dizer. E assim, se nós ganharmos, se nós ganharmos, nós temos uma irmã. E essa minha irmã, olha, ainda pagámos-lhe a viagem, ela também bem. E vamos curtir todas, vamos para a Revolution, olha.